A Lei de Acesso à Informação criou novas obrigações de transparência para a administração pública brasileira, tudo para favorecer o controle social e o exercício da cidadania. O curso Acesso à Informação aborda e discute a legislação e os principais entendimentos da CGU sobre o tema, habilitando você a aplicar o conhecimento para responder os pedidos de acesso à informação que receber. O curso é totalmente online, com 20 horas de duração e é estruturado em três módulos. O primeiro trata das informações que podem ser solicitadas via Lei de Acesso à Informação, dos prazos, dos procedimentos e das instâncias recursais. Já o segundo módulo trata das informações que devem ser protegidas por determinação legal ou porque tratam de informações pessoais de terceiros. Já o último módulo ensina os procedimentos para a classificação de informação e a política de dados abertos. Faça sua inscrição!